Lourinha, Lourinha, os olhos claros de cristal. Dessa vez me beijando a lindinha, será a rainha do meu carnaval. Lourinha, Lourinha, os olhos claros de cristal. Lourinha, os olhos claros de cristal. Lourinha, as filhas claros de cristal. Lourinha, os olhos claros de cristal. Lourinha, Lourinha, os olhos claros de cristal. Dessa vez me beijando a lindinha, será a rainha do meu carnaval. Lourinha, o Lourinha, os olhos claros de cristal. Por favor, vamos guardar aqui as canetas. Todo dia. Bananas, senhor. Todavia é banana? Sim, todavia é banana. Só pode botar em uma fantasia. Tudo popular. Só pode botar em uma fantasia. E nós temos bananés. Bota na praça de vender. Bananá, curina. Tem que fazer. Tudo popular. E nós temos bananés. Bota na praça de vender. Bananá, curina. Tem que fazer. Bananá, curina. Bota na praça de vender. Bota na praça de vender.